Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero, gente, que com vocês estejam tudo bem também. E vamos para a nossa receitinha de hoje. Hoje eu vou estar fazendo, gente, uma farofinha que é perfeita para o seu churrasco. Aqui eu estou usando um pouquinho de carne que sobrou ontem, é só com sobras de carne, tá bom? Aí eu cortei essa carne aqui, qual é? A paleta, tá? Sobrou um pedacinho, só picar ela bem picadinho, bem pequenininho. Vou usar uma cebola, pimenta do reino e farinha de mandioca e três dentes de alho. Aqui eu já coloquei um pouquinho de óleo aqui na nossa frigideira. Vamos estar dando uma dourada aqui na cebola, ó. Aqui, gente, ó, deu uma boa dourada. Deixa eu mostrar aqui direitinho da gente pôr o alho. Vocês dão uma douradinha na cebola, tá? Vocês dão uma boa dourada mesmo, para ela ficar crocante. Aqui a gente vai estar colocando o alho. Ó, o cheiro aqui nessa cozinha, maravilhoso. A pimenta do reino a gente vai estar colocando já também. Ó, só um pouquinho, ó. É a gosto, tá? E aqui a gente já vai estar colocando a carne. Ó, a sobra de carne, viu? Pronto para a gente estar colocando a farinha. Vamos colocar a farinha de mandioca, tá, gente? Aos poucos, ó. Sempre mexendo. Eu acho que eu vou usar uma xícara, viu, de farinha. Aproximadamente, tá? Ficou pronta a nossa farofinha para o nosso churrasco, gente. O seu e o nosso churrasco, olha. Vamos estar desligando aqui o fogo. Olha como ficou bonito, ó. Tá crocante essa farofa, tá? Eu usei aproximadamente uma xícara, viu? Deixa eu pôr aqui na travessinha, ó. Ó. O cheiro. Vocês não têm noção, gente. Ó. Façam aí, viu, gente? Pode estar dobrando a receita. Eu fiz pouquinho, porque aqui é pouca gente. Olha como ficou bonita a nossa farofa. Ó. Um. Ó. Tá bom? Super recomendo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. O meu muito obrigada. Minha mãe, como sempre, tá mandando um beijo a todos, tá bom? E a minha irmã também. Tchau, gente. Fiquem todos em paz. Tchau. Tchau. Tchau.